Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar E hoje vamos falar sobre a capacidade do exército brasileiro em caso de guerra E será que conseguimos nos defender de qualquer ataque? E atacar outra nação? Comenta o que você acha Mas antes de irmos ao vídeo, já se inscreve no canal Meus amigos, é de graça que você me ajuda imensamente Aproveita e deixa aquele like para enviar o vídeo a mais pessoas e mostrar seu apoio direto a nossas forças Vamos ao vídeo Aqui no Brasil existem muitas pessoas que não conhecem a total capacidade do exército brasileiro Mas pode garantir que temos um dos melhores exércitos do planeta Além de sermos reconhecidos por nossa doutrina militar Mas em caso de guerra O Brasil não só conseguiria se defender de qualquer nação Como qualquer atacar qualquer nação que seja na América do Sul O Brasil atualmente se encontra na décima posição do ranking mundial dos exércitos mais poderosos do planeta Em caso de confronto em terra, o Brasil realmente não está para brincadeira Com mais de 2.300 blindados de combate de todos os tipos Nossos MBTs principais são o Leopard 1 a 5 BR Também conhecido como os mais modernos do mundo em operação Com 216 unidades modernizadas e operacionais Com mais 98 passando por uma nova modernização Além dos M60 Patton Na sua última versão já feita pelos Estados Unidos Com além de 1.958 blindados de transporte de tropas e em suporte à infantaria Com os E9 Cascavel armado com canhões de 90mm E os Guarani brasileiros com canhão completamente automático de 30mm Que faz estrago Com a nossa força aérea sendo a segunda maior das Américas Com aeronaves de todos os tipos Com a nossa caça principal assina a aeronave Grip NG Com 4 caças entregues e 62 aeronaves encomendadas Além de 45 caças F-5 Tiger II adquiridas nos Estados Unidos nos anos 70 Com pouco mais de 30 unidades modernizadas e ainda operacionais E pouco mais de 40 unidades do caça bombardeiro AMX-A1 Construído em parceria com a Itália Nos mares temos com mais de 112 embarcações militares de todos os tipos Com a nossa frente de combate sendo 6 fragatas 2 corvetas com mais 4 em construção 7 submarinos incluindo mais alguns em construção com 1 nuclear E 22 navio de patrulha Contando com uma porta helicópteros adquirida do Reino Unido E talvez no futuro um porta aviões chegando aí Incluindo o seno nuclear E aí, vai encarar o Brasil? Já manda aqui esse vídeo pra seu amigo pra ele conhecer o poder brasileiro Aproveita, se você gostou desse vídeo Você torna membro do canal Pra você ter acesso a conteúdos exclusivos e bônus Que nenhum outro canal vai te dar Clica aqui que você vai ver o que eu tô falando sério Bom amigos, obrigado pela sua presença Vejo vocês na próxima Não se esquece de se inscrever no canal E dar o suporte pra gente chegar logo aos 40 mil Vejo vocês na próxima Abraço